Oi gente, tudo bom com vocês? Ignora a bagunça aqui de fundo Hoje eu vou levar vocês pra mais um dia comigo, tá? Vou gravar mais um vlog, bem simplesinho mesmo, sem, né? Mas como vocês gostaram muito do último vlog, vocês me pediram pra eu gravar mais Então sim, eu vou levar vocês mais um dia aqui comigo, tá? Hoje é 21 de abril, é feriado e hoje eu aproveitei pra limitar mais tarde Acho que já são umas 10h30 Então hoje eu não tenho muita coisa que eu quero fazer, eu quero ir no cinema, eu quero fazer algumas outras coisinhas Então bora que eu vou levar vocês aqui comigo E o momento zero do amor, né? Muita louça para lavar, gente, precisa lavar essa louça aqui porque não deu tempo Então bora trabalhar Gente, olha o filme que eu quero assistir hoje, ó Eu já li esse livro há muito tempo, muito tempo mesmo, eu não lembro o ano de chover Olha, eu comprei esse livro em 2009, eu dato todos os livros que eu compro, eu coloco a data, ó Esse aqui foi no dia 25 de 6 de 2009 Já tá até todo amarelinho já E hoje eu quero assistir o filme Então eu vou sair pra almoçar, então agora eu vou sair pra almoçar E vou ver se eu já... Se eu já compro o ingresso antecipado pra eu ir a praia Gente, antes de eu sair Eu vou fazer uma Mascarazinha aqui de argila no meu rosto E hoje eu vou dar uma dica de beleza pra vocês Ó, vocês veem que em vlog eu também dou dica de beleza Então eu vou usar argila branca Então a argila branca ela é ótima pra poder clarear E uma coisinha assim que eu meio que inventei Né, eu nunca tinha visto ninguém fazendo isso Eu não sei se tem gente que faz É colocar algumas gotinhas de óleo de rosa mosqueta na minha máscara de argila O óleo de rosa mosqueta ele também ajuda a clarear Clarear a pele, clarear a mancha, clarear a olheira Então eu tô acrescentando assim uma ou duas gotinhas mesmo na minha máscara de argila Que ajuda a potencializar ainda mais a máscara mesmo, tá? O óleo ele tem esse poder assim de renovar a pele Esse vidrinho aqui, ó, com 30ml eu paguei uma média de 30 reais É um pouquinho caro pelo tamanho dele Mas assim, rende muito, 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 muito mesmo Porque a gente usa só algumas gotinhas E você encontra praticamente todas as farmácias, tá? Eu sempre encontro em Itamar Eu sempre encontro em Itamar Olha que linda a pessoa aqui, né? Gente, precisava também cuidar da minha unha. Olha aqui. Gente, vocês têm ideia? Olha isso aqui. Olha isso, ó. Mas é bom a gente mostrar um pouquinho da realidade também, né? Louça pra lavar, unha sem fazer, glamour. Não existe glamour. Agora eu vou parar de falar, porque isso aqui começa a secar e o rosto começa a repuxar, né? Aí você começa a falar meio parecendo roupa. Tô pronta pra almoçar, já tomei banho, já tirei a argila do rosto. Passei uma sombrinha que isso aí só pra esfumar o côncao, um batonzinho. Uma queda bem básica mesmo, né? Pra almoçar. Bom, eu tô aqui, ó. Coloquei essa minha blusa aqui que eu comprei na AliExpress. Que eu paguei muito baratinho, que eu nem lembro o quanto, mas foi muito barato. Uma calça clarinha também pra combinar. E bora lá almoçar. E comprar os igrejas. Bora lá com o progresso, bora lá com o progresso. Tchau. 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 Tchau.